Olá, muito bom dia para todos vocês, é claro, sempre acompanhando, assistindo a Afeleira TV, como é gostoso começar mais um programa, ainda mais hoje, ela está de volta, Mayumi Itacunchi vai mostrar todos os detalhes do mundo da pintura e tudo com extenso, a nossa bancada está espetacular, as peças estão divinas, sempre a Mayumi quando vem aqui no nosso programa, eu não sei se ela tem uma Kombi, um caminhão, uma van, eu não sei, mas que ela traz caixas e caixas e faz o maridão carregar tudo, faz, viu, ele vem com carrinhos e mais carrinhos e vai abrindo as peças, tirando daquele papel bolha e a gente não sabe qual delas mostrar primeiro e tão lindas que estão, bom dia Mayumi, bom dia, isso que é legal, né, assim, diferentes peças com cores diferentes, com estentes diferentes, modelos diferentes, né Mayumi? Propostas, né, dá pra, você pode aplicar também em superfícies diferentes, eu trouxe em MDF, mas pode ser aplicado em tecido, parede, plástico, alumínio, onde quiser, só utilizar tinta adequada pra cada superfície. Isso que a Mayumi comentou é bem legal, né, porque muita gente até é na casa mesmo, na parede de casa, na varanda gourmet, né, que tem aquelas paredes que o pessoal quer deixar assim, com uma nova cara, uma nova pintura. Roupa de cama. No tecido fica lindo também. Fica lindo. Ó, nós estamos ao vivo, Mayumi, hoje nós vamos fazer um desafio, hein, hoje eu quero recorde de mensagens, todos que estão nos assistindo, quem estiver assistindo Ateliê na TV hoje, tem que mandar um beijo pro nosso Facebook, você que nos assiste em qualquer parte do Brasil, é o desafio, hein, todo mundo mandando beijos aqui pra Mayumi, se tiver alguma dúvida da aula também, por favor, me conte a cidade, com quem você está assistindo o nosso programa e o que que você está achando das peças que a Mayumi trouxe aqui. Hoje todo mundo mandando mensagem aqui pro nosso Facebook. Como é que a gente começa a nossa aula? Vamos lá. Vou fazer numa placa de MDF, tá? Então ela estava crua, joguei tinta branca e com o rolinho eu espalhei rapidinho, mas tendo cuidado de não preencher totalmente. Eu quero aproveitar a cor da madeira nesse caso, tá bom? Depois a gente joga a tinta marfinha aqui e aí com o rolinho eu vou espalhar também, mas não é pra alisar, não é pra preencher totalmente. Eu quero uma placa que tem uma aparência velha, tá? Desgastada pelo tempo. Então, aplicou o marfim, vai deixar secar. E aí eu vou ter aqui, ela já está seca, né? Eu vou colocar um estêncil aqui. Em caso o pessoal vai medir direitinho, né? Eu vou trabalhar aqui que seria a borda do... a lombada do livro. Aqui é cinza lunar. Aí com o rolinho eu vou espalhar. Aqui pode aplicar, deixar homogêneo, tá? Não tem problema. Se quiser utilizar também uma fita crepe, tranquilo. O importante é dar segurança, né? Mas o estêncil aqui, ele faz... Faz direitinho esse trabalho pra gente. Essa função, né? Isso, essa função de delimitar bem essa área. Aqui, ó, ela fica retinha. Aí a gente aguarda secar de novo. Ótimo. Já tem aqui a peça pronta. O Maranhão me compra placas de quantidade, né? Quando ele derrubou nas 100 placas, 200 plaquinhas. Teve gente que até perguntou, né? Pois é. Se vende normalmente essas plaquinhas pra treinar, né? Ah, o pessoal pode treinar em papel também. Papel cartão. Cartão, cartolina e tal. É, cartolina. Eu vou utilizar aqui o estêncil de magnólia. Vou fazer aquela sombra deslocada. Só que dessa vez eu vou utilizar o castanho. Pra fazer esse efeito de sombra deslocada, é importante que o pessoal trabalhe bem o lado esquerdo. Deixe bem limpinho, tá? Bem definido. Aí nós vamos deslocar pra direita e subir. Sempre quando eu quiser fazer a sombra, é a direita e um pouco pra cima. É uma regrinha sua, você acha que é legal desse estilo? Não, é, depende da direção da luz, não é? Mas geralmente deslocando pra direita e pra cima funciona bem. Funciona, né? Funciona. Mas se quiser deslocar pra esquerda também pode, não tem problema. Pode. A gente pergunta tudo pra Mayomi, porque olhando assim as peças dela, a gente fica na dúvida. Será que ela trabalhou só com estêncil? Ela fez só com estêncil mesmo, doutor? É, porque a técnica de pintura, pintura, o pessoal tem um pouco de dificuldade, né? E a Mayomi consegue com estêncil parecer fácil, pelo menos a olho nu pra todos nós. O Carioca, eu não sei se você consegue mostrar que sempre a Mayomi, ela vem e ela tira no papel toalha, ó. É, todo o pessoal que ainda tá iniciando na pintura com estêncil, o segredo é utilizar um pincel de cerdas, né? Ele não pode ser muito macio. Toda vez que retirar a tinta da paleta, tem que tirar o excesso do papel, isso é regra, tá? E o pincel não pode estar encharcado, ele pode estar levemente úmido, mas jamais encharcado. Porque é aí que acaba manchando. Borrando, né? É. Agora eu vou trabalhar com cinza lunar. E eu vou sombriar algumas áreas. Se o pessoal tiver curiosidade pra saber o que que tá acontecendo aqui por baixo, segura uma ponta do estêncil, aí levanta a outra. Quando soltar, ela volta pra um lugar certinho. Pode dar uma olhadinha, né? Pode. Eu vou aproveitar que a tinta tá ainda secando um pouquinho lá em cima. Vou pegar o verde pistache e vou aplicar nas folhas e caules. Pra você que tá acompanhando o nosso programa, todo mundo mandando mensagem hoje no Facebook. Hoje vai ser recorde, Mayumi. Todo mundo vai mandar mensagem. O pessoal já tá começando aqui a comentar no Facebook. A Cristina diz que só sai de casa depois que acaba a atelição da TV, ela sai pro trabalho. A Romélia também tá falando aqui. Amo demais o trabalho da Mayumi. Sou de Monte Alto, doutor. Beijos. Tem muitos... Não tô nem conseguindo abrir os comentários pela quantidade. Já, já a gente vai mandar beijo aí. Quero todo mundo mandando beijo pra Mayumi hoje. Comentando aqui das peças dela. Me conte a cidade também, de onde você está assistindo o nosso programa. Aqui eu fiz um sombreado com sombra queimada. Geralmente a sombra fica no pezinho das folhas, próximo do caule. Aqui. Vou trabalhar um pouquinho com sombra queimada. No miolinho da flor. Vou trabalhar novamente com o branco. Só que dessa vez eu vou dar leves batidinhas. Por quê? A minha tinta de baixo, ela ainda está úmida. Então, se eu pressionar, eu vou acabar retirando essa tinta da placa. Mas o bacana é fazer essa transição do mais claro para o mais escuro. É só diminuir a pressão sobre o pincel. E ele sempre todo na vertical, né? Sempre o pincel na vertical. E não há necessidade de exercer muita força aqui. A pintura com extensio é uma pintura dinâmica. O pessoal, às vezes, erra pelo excesso. Fica mexendo muito, trabalha muito em cima do mesmo ponto. O que acontece? Acha que ele é mais difícil do que é. Quer ficar mexendo, aí que acabou borrando. Fica, porque se você mexer muito, trabalhar o pincel muito tempo no mesmo ponto, a tinta começa a dissolver. E aí fica um buraco. Já deve ter acontecido isso com o pessoal de casa. E, então, tem que simplificar. A Luciana de Santos assistindo o programa. A Marinalva de Juti, Mato Grosso do Sul. Ângela falou que você é um arraso. A Gislaine, Rosângela, a Michele, Ana Paula, Ângela. O Brasil inteiro aqui. Todo mundo falando uma... Doutor, tem que ser uma hora de programa. A Marisilda, tomara Deus. Eu vou chegar lá, você vai ver. A Elisabeth está assistindo com o filho dela, Eduardo. Está assistindo, acompanhando. A Claudinária também está acompanhando. Fica muito mais fácil assim, Doutor. Beijos. Cláudia, Denise, a Maria de Fátima, a Meire, a Virgínia, a Silvia, a Thelma, todo mundo. A Cristina. A Cristiane disse que só vai para a academia depois do nosso programa. Obrigado, Cristiane. Obrigado a todos pelas mensagens aí. Guarapari também está assistindo com o neto dela, o Paulo Vitor. A Alcione. Sou louca para ver aquele Fusca. Vou mostrar já o Fusca para você, viu? Aqui eu estou trabalhando o último plano. Então, eu estou utilizando a flor magnólia. Eu posicionei ela de uma maneira diferente aqui. Estou utilizando o castanho. É para ele ficar bem clarinho, tá? É de lado, né? Pode usar trechos, não precisa utilizar a flor inteira. É só para preencher o fundo. Bem fraquinho. Ah, o Fusca não está aqui, mas o Maridão está pegando o Fusca lá no estacionamento. Aqui no miolo, eu trabalhei com o amarelo. E fiz um leve sombreado com sombra queimada, tá? E para dar um acabamento nessa flor, a gente vai trabalhar com o pincel filete. Aí eu tenho que pegar a tinta bem diluída, branco bem diluído. E eu posso fazer as dobrinhas das pétalas. Não pode fazer em todas, tá? Gostei da ideia da Márcia. Sorteia essa placa. Vou pedir para a produção conversar com ela se ela aceita sortear essa placa, viu? Márcia, vamos fazer o seguinte. Segura um pouco daí, até porque a nossa audiência está maravilhosa, para a gente mostrar a variedade de modelos que a Opa tem de estêncil. A Mayumi estava me comentando aqui nos bastidores que visitando o site da Opa, a maioria das peças, ou quase todas as peças, tem a relação dos modelos de estêncil, relação dos materiais, para você conseguir fazer peças incríveis. O site é opacriandoarte.com.br. Depois que a Mayumi começou a vir no nosso programa, o Brasil inteiro procurando pelos modelos de estêncil da Opa, nas lojas de todo o Brasil. Tem para decoração, tem para linha infantil, tem para linha também, pessoal que gosta de trabalhar com peças de bebê também, que é muito interessante. Então a Mayumi sempre nos traz e nos surpreende com esses modelos de estêncil. Ela falou aqui que o stand dela, da Mega, promete, hein? Que ela não vê a hora de abrir a Mega e mostrar a vitrine com novos modelos de estêncil e peças que ela traz sempre com exclusividade. Vou mostrar a loja da Gerald, para quem não conhece, a Gerald é fabricante, traz para vocês variedade nesse mundo do MDF. A Mayumi conhece muito bem. E vocês poderão, quem não puder ir pessoalmente na loja, que fica lá em Pedreira, o legal é que vocês poderão adquirir os produtos através do site artesanatogeralde.com.br artesanatogeralde.com.br Visite o site e conheça um pouco mais desses produtos. Vamos voltar para a nossa aula aqui. A Mayumi já fez aqui um pouquinho dessa magnólia, né? Um detalhezinho dela, né? Agora eu vou utilizar o cinza lunar. Olha o Fusca, olha o Fusca aí. Deixa eu ver. Esqueci o nome que pediu o Fusca aqui, ó. Põe a música para aí. Como é que é? Esse não é o preto. É isso. Olha o Fusca. Esse não é o preto, não, mas tá bom. Ai, ai, ai. Depois eu vejo quem que pediu para ver o Fusca. Desculpa, vamos para a nossa aula aqui. Aqui eu vou fazer um arabesco. Eu estou utilizando o cinza lunar. E eu vou distribuir também, novamente, trechos. Não há necessidade de colocar no mesmo lugar, tá? Que eu apliquei. Quando a gente trabalha com estêncil, dificilmente... Fazendo composições, assim, soltas, dificilmente a gente vai ter peças idênticas. Iguais, né? Isso é bárbaro, né? Para quem faz pensando na venda, né? Não se preocupa que cada cliente vai ter uma peça diferente da outra. Isso mesmo. Ainda mais quando a gente mistura as cores, né? Aqui eu vou aplicar. Eu vou misturar... Mostarda, um pouquinho de sombra queimada. A Rosa diz assim, que nem essa moça com estêncil não tem ninguém, Doutor. Ela é única, ela é genial. Ó! Obrigada! Muita gente comentando das peças. Trabalho maravilhoso, trabalho delicado. Pessoal de Pernambuco, Itamberra, Patrícia. Mostra a peça, Doutor. A peça pronta? A gente vai mostrar já, já. Tudo muito lindo, diz a Ana Paula. Adorei a ideia do sorteio. Ih, vai começar todo mundo a querer sorteio aqui. Eu quero também, bom dia. A Mayumi é muito fofa. É uma delicadeza e um cuidado. Eu amei fazer aula com ela. Estou começando o trabalho em MDF e ela está sendo um referencial para mim. Que bom! Um beijo, diz a Juliana. Aqui eu misturei sombra queimada com um pouco de preto. Retirei bem o excesso de tinta no papel. E eu não vou sombrear toda a palavra. Eu vou trabalhar trechos. Em algumas áreas eu aplico essa cor mais escura. É importante que o pessoal entenda. É melhor aplicar duas vezes a mesma cor, para você conseguir uma intensidade, do que tentar resolver em uma única etapa. E poder borrar todo o trabalho que você fez aí no começo. Isso, porque excesso de tinta prejudica também. Agora eu vou utilizar um outro estêncil, que é esse aqui. Estamparia brilho. Eu vou utilizar castanho. Não precisa lavar o pincel, tá? Pega a tinta e tira o excesso no papel. Tira bastante do excesso. Tira bastante. Aqui eu vou trabalhar a estamparia. Para proteger essa região aqui, eu vou utilizar um estêncil. Só para proteger a borda, para não sujar o espaço das flores. E aí, com o movimento circular, onde vai e vem, trabalha a estamparia. É importante não exercer muita força. Para não manchar por baixo, para não entrar tinta por baixo. Para o pessoal que está iniciando, pode aplicar cola permanente, ou então aquela cola spray, aquela temporária, né? Cola temporária. Que segura um pouquinho. Fita. Vale tudo. Aí, depois, com o tempo, vai adquirindo mais segurança, né? Aí, tira. Normal, né? Tira a fita, tira tudo. Aqui, eu vou ter que fazer a emenda. Em Campinas está a Neuza, Ana Cristina e Juarez, mandando beijos para a Mayumi. A Mayumi é ótima. Estivemos com ela em Águas de Nendói. Hoje eu vou para Campinas aí, viu, Ana? Hoje eu vou mais tarde aí, na loja da Marisa, na Crisate. Daqui a pouco eu vou passar o endereço aí. E assim como ela, a Marta Cristina, que falou que você é a diva do estêncil. Não, gente, diva não. A Bete e a Cleide também, que estão de repouso em casa. Beijo, melhoras para você. Orsana, mandando beijo de Osasco. Olha, muito legal. E o pontilhado. Utilizar um pincel menor. Eu vou trabalhar com sombra queimada e um pouquinho de preto, para ele se destacar mais. Tira bem o excesso. Legal que muita gente, esse pês-ponto aí é muito bacana, né? Que ele dá uma valorizada, né, no trabalho. Nossa, e ele quebra um galho, viu? Porque fica limpinho e dá um acabamento bonito, né? Aí, agora é só acentuar um pouquinho mais a sombra nas folhas. Utilizar a sombra queimada. Agora, ela começou praticamente do zero, né? Tirando o fundo que ela foi me dando as placas, depois ela foi fazendo aqui sem cortes. Então, depois que a gente pega a experiência também, Mayumi, acaba sendo uma peça legal para fazer rapidinho, assim, né? Isso. Fica muito, é muito dinâmico, o trabalho fica limpo e pode misturar também, quem gosta de pintar à mão, pode trabalhar uma flor feita à mão com pincel mesmo e fazer uma estamparia do lado. Pode, você tem que mesclar as técnicas, né? As possibilidades. A Miriam pergunta assim, para fazer os filetes brancos nas pétalas, tem alguma regra ou algum lado certo? Só aqueles filetes que você fechou, assim. Não pode fazer em todos. Não em todos, viu, Miriam? Não em todos. O segredo é diluir bem a tinta. Então, toda vez que for trabalhar com pincel filete, tem que diluir bem a tinta, trabalhar só com a ponta mesmo, não pressionar muito o pincel. Vale a pena praticar no papel antes de ir para a placa final, né? Para o trabalho finalizado. Mas não tem um lado certo, assim, não. Geralmente, onde você quer fazer uma dobra ou quer destacar, né? Ou separar duas pétalas. Isso. A Cátia de Votorantim falou que você é espetacular. A Rosa também. A Cristiane assistindo. Todo mundo comentando aqui que você está dando show à Silvana de Suzano. Eu passo alguma demão de verniz, alguma coisa. Qual é a sugestão de acabamento, Mayumi? Então, eu não gosto da peça nem muito fosca, nem muito brilhante. Então, eu misturo o verniz acrílico fosco com o acrílico brilhante. E aí, eu tenho um intermediário, né? E aplica com um rolinho mesmo. Uma ou duas camadas. Que capricho! Não é à toa que a Adriana está dizendo. Quando cada peça mais linda, doutor, beijo a Cláudia. Todo mundo fica encantado. Você que ainda não mandou a sua mensagem, ela está esperando aqui no Facebook. A Mayumi falou que não sai daqui enquanto não chegar a mensagem. Eu queria aproveitar aqui a nossa audiência, né? Muita gente. Depois eu vou mostrar com calma mais peças aqui. E se der tempo, a gente vai ler as mensagens. Vamos ver se a Mayumi libera aí uma das plaquinhas dela para a gente sortear. Libera. Agradecer novamente. Ô, já liberou! O site é opacriandoarte.com.br. Visite agora mesmo o site para conhecer aí um pouco mais desses mil modelos. Eu estou falando mais de mil modelos de estêncil da OPA. Aonde que eu encontro o estêncil da OPA, doutor? Encontra nas lojas. Lojas de todo o Brasil. Agora, tome cuidado com o modelo de estêncil que você procura por aí. Porque a OPA é que traz para você qualidade. E é a OPA que traz a Mayumi aqui no nosso programa. Solta as palmas para ela, Galdino. Não, porque é a Mayumi que faz com que esses modelos de estêncil, a gente saiba o que fazer com eles. Porque a gente ia olhar o modelo da CIN de estêncil da OPA. O que eu vou fazer com ele, doutor? Aí você entra no site da OPA Criando Arte e lá tem os modelos e ideias do que se pode fazer com esses muitos modelos de estêncil que a OPA traz. Para todos vocês visitem sempre o site. Olha, eu queria falar um pouco dos nossos cursos de capacitação. Neste sábado, né? É aula da Rose. Olha só as peças que a Rose vai ensinar para todos vocês. Pintura com a Rose. Serão três peças no curso de capacitação. O curso será este sábado. Então tem aqui, é um vaso, né? Cerâmica, né? Mais essa madeira. Achei o máximo, né? Essa técnica da pintura country, né? Na madeira, para você pendurar mesmo. E ainda tem essa outra peça aqui. Pode ser porta-bolsa, porta-chave também. O legal é que você irá fazer as três peças com a professora Rose Rodrigues. O curso será neste sábado. Anote aí, ó, das nove até as dezessete horas, das nove a meio-dia no período da manhã e no período da tarde, das duas até as cinco horas. Você estará frente a frente com a professora Rose durante seis horas. Vai sair com essas três peças. Vai ser um dia muito agradável. Sempre quando vocês participam dos cursos de capacitação, vocês, além de saírem com a peça pronta, é muito aprendizado. A Rose é um amor. É uma professora que passa todo o seu talento. Ela não esconde os seus segredos. Então, você que gosta de pintura, eu tenho certeza, vai se surpreender com a aula da Rose neste sábado. Aí, semana que vem, tem a Rosemar Astrile. Eu não sei se tem a peça da Rosemar também. Na semana que vem, a aula dela é na terça-feira, já confirmada, né? É no dia dezenove, essa peça da Rosemar Astrile. Visitem sempre o nosso site, né? E o interessante é que as peças, você sairá com a peça pronta, a Rosemar Astrile, nessa terça-feira. Dá tempo da gente colocar o site Ateliana Web para mostrar que a Mayumi, as aulas da Mayumi, gente, já estão no sábado. Olha a Mayumi lá. Olha, ui, essa aqui é a cerejeira? Hum, essa peça aí, todo mundo pergunta da cerejeira. Então, você que não tem como vir pessoalmente fazer o curso com a Mayumi, até porque a Mayumi está com a agenda dela corrida, no nosso site atelianaweb.com.br, você poderá se capacitar. Nós já temos, se não me engano, três aulas da Mayumi já disponíveis. São seis horas de aula, passo a passo, sem cortes, para que você sim possa se capacitar com grandes professores. E o detalhe é que todos os cursos de capacitação estão com 50% de desconto. E o legal é que você vai fazendo em tempo real junto com ela. E as alunas que estiveram na frente ali, são as dúvidas que elas tiveram, são as dúvidas que possivelmente você tenha em casa. Então, venha se capacitar. Entre agora no site atelianaweb.com.br, até porque os cursos estão com 50% de desconto, é para aproveitar bastante. Eu queria rapidamente falar das agulhas e sapatilhas, porque as pessoas estão sim aproveitando e valorizando o trabalho de patchwork e patch aplique com esses acessórios. Então, você que tem uma máquina de costura, você que gosta do patch aplique, você que usa o patchwork e tem uma máquina de costura, pode ser mecânica, não necessariamente da síndia, qualquer máquina você poderá utilizar dessas sapatilhas e desses acessórios para incrementar e valorizar o seu trabalho artesanal. Mas, doutor, eu não tenho nem ideia de como essa sapatilha poderá ser utilizada na minha máquina. E eu não sei nem o que ela faz. Não se preocupe, que nós gravamos diversos DVDs, onde o intuito desses DVDs é trazer passo a passo detalhes a fundo de como todos esses acessórios vão incrementar e valorizar o seu trabalho artesanal junto com as agulhas. Então, tem o DVD da Robéria, tem o DVD aqui do nosso querido Amárcia Baraldi, tem do Ataíde, DVD da Glenda Valente com bolsas. E esses DVDs tiveram o objetivo e conseguiram mostrar passo a passo os acessórios. Então, os DVDs vêm junto com os acessórios. Informações e garanta no 011-3888-1300. O endereço da Marisa Magalhães estarei hoje aí a partir das 14 horas em Campinas. Alô, Marisa, leva a Tota, todas as meninas aí na loja da Marisa Magalhães. E é um bazar beneficente hoje, uma ação social muito interessante. A Marisa é um amor e faz esse trabalho com muito carinho. Olha, estarei aí às 14 horas na Rua Doutor Costa Guiar, número 180 em Campinas. Rua Doutor Costa Guiar, número 180 no centro de Campinas. Vamos ter uma tarde muito agradável, até porque é uma ação social bonita, um bazar beneficente aí na loja da Crisagem. Eu vou mostrar aqui as peças que você trouxe. Eu já estou pensando numa senha para as meninas. Podemos liberar mesmo? Pode. Então, antes de eu liberar aqui a senha para vocês mandarem, eu vou passar o Facebook, que é o facebook.com barra Mayumi Takushi. Esse é o Facebook da Mayumi, né? E aí é o seguinte, hein? A Mayumi no ateliê é um dia sensacional. A Mayumi no ateliê é um dia sensacional. Porque a Mayumi quando vem no ateliê na TV é sim um dia sensacional. Então a senha de hoje é essa, viu? No Facebook do programa, a Mayumi no ateliê é um dia sensacional. A Mayumi no ateliê é um dia, porque é um dia sensacional quando você vem no ateliê. Pelas mensagens, pela pessoa que você é, pelo carinho que você tem com todas as meninas. Eu vou guardar a placa e aí uma das pessoas poderá receber essa placa em casa. É isso, Mayumi? É isso aí. Aí tem outra versão da Magnolia também, com fundo mais quente. Aqui, né? Eles mostraram aí a Magnolia, você viu ali? Com outro fundo. São tantas... É isso aqui, né? Isso, a proposta é bem diferente dessa, né? Com a mesma sugestão, né? Uhum. A gente podia ficar o dia inteiro aqui, viu gente? Só mostrando as peças da Mayumi, mas infelizmente não temos esse poder. Então eu queria agradecer demais a Mayumi, agradecer sempre vocês pelo carinho, pela companhia. Como é gostoso estar diariamente aí na televisão, na casa de vocês, para trazer sempre muito artesanato, muita alegria. Porque o artesanato sim nos traz alegria, muita vontade de viver e faz até esquecer os problemas do dia a dia. Manda beijo, Mayumi, até amanhã! Tchau, pessoal! Tire dúvidas sobre miopia, hipermetropia e astigmatismo. Hoje, meio-dia e meia no Você Bonita. Assista agora, Super Esporte. Tire dúvidas sobre miopia, é um vídeo que vai ser 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 um